Morena Como eu te amei, nunca mais vou te amar Por ti eu vivo sofrendo, neste mundo sem ninguém Tu não me deste valor, mesmo assim te quero bem Dois corações que se amam não deviam separar Porque senão morre de paixão e muita saudade Dois corações que se amam não deviam separar-se Amar como eu te amei, nunca mais vou te amar Tu dizes que não me esqueces, eu não esqueço de ti Um amor desencontrado, igual este eu nunca vi Morena, se tu me ama, venha pra perto do meu coração Não deixe a gente se sofrer neste mundo morrendo de paixão Morena, se tu me amas, venha me fazer carinho Tu suspiras de saudade e eu suspiro tão sozinho Tu choras arrependida da nossa separação Nesse mundo só você, pra acalmar minha paixão Não deixe a gente se sofrer neste mundo morrendo de paixão